Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Obras analisou dois projetos de lei em reunião desta quinta-feira, dia 19. Os vereadores Professor Moacir do PT e Alexandre Dentista do PSDC deram parecer favorável à proposta do vereador Edmilson Americano do PHS. A medida permite a inclusão do Barra 3 no serviço de táxi. Isso significa que o titular do táxi poderá dividir o veículo com outros dois profissionais. Já existe essa situação na cidade, onde o taxista, visando um ganho maior com o equipamento de trabalho dele, que é o carro de táxi, três motoristas acabam dirigindo o mesmo carro. Então, é um projeto do vereador americano, Edmilson Americano, e que eu penso que regulariza uma situação já existente. Então, por isso que a gente propõe caminhar para o plenário para que seja debatido. O outro projeto da pauta propõe mudanças na lei de uso, ocupação e parcelamento do solo. O autor, professor Moacir, que também é secretário da Comissão de Obras, explicou a proposta. Esse projeto, ele visa regularizar as áreas, os loteamentos que estão nas áreas aeroportuárias, chamadas zonas aeroportuárias. Nessas áreas, principalmente nos dois polos da cabeceira da pista, do aeroporto, com a chegada do aeroporto em 1985, foi impedido, foi inviabilizado a regularização e o desdobro dos lotes nesses loteamentos. Ocorre que esses loteamentos, na sua grande maioria, são anteriores à chegada do aeroporto na cidade. E a população que foi morar nessas áreas, a população pobre, em geral, comprou o lote em dois, em sociedade. O pai, o filho, o genro, o cunhado, enfim. E dividiram o lote 10 por 25 em dois de 5 por 25, casinha germinada, e isso foi se consolidando. Com a chegada do aeroporto, foi impedido que esses lotes sofressem o desdobro. E aí você tem alguns problemas que envolvem algumas milhares de famílias. Que tipo de problema? Ora, se tem apenas uma matrícula no cartório, e essa matrícula está no nome de apenas um dos proprietários, no caso de herança, por exemplo, como é que você resolve a situação quando o lote pertence a dois e um deles não consta da matrícula? Ou a pessoa veio, construiu suas casas, não regularizou até hoje e ele não consegue regularizar. Então, a minha estimativa é que nós temos cerca de 10 mil famílias, em torno de 10 mil famílias, que vivem nessa situação e que com esse projeto de lei, permitindo que a Prefeitura aprove o desdobro, vai facilitar a regularização junto aos cartórios e as famílias poderem pegar suas escrituras, sendo proprietário daquilo que de fato lhe pertence. Durante a reunião, os vereadores concordaram em apresentar um substitutivo a esse projeto. O objetivo é retirar o ano limite de implantação, 2008, e também fazer adequações à legislação vigente. São duas questões que em 2011 já havia sido aprovada uma alteração nesse artigo. No entanto, a alteração de 2011 diz que depende de edição de decretos, tal, para que ele possa ser implementado. Nós estamos incluindo, além dessa questão, nós estamos incluindo no nosso projeto de lei também, aqueles loteamentos que são irregulares, que possam ser regularizados através de zona de interesse social. Então, fica não apenas os loteamentos já regularizados, mas nós incluímos também aqueles passíveis de regularização através de lei específica para tal. Então, essa é a ideia, que a gente possa abranger todos os loteamentos que estão nessas áreas aeroportuárias e já tem ocupação consolidada. Se o aeroporto precisa dessas áreas, eu acho que a Infraero, agora a Gru Airport, deve então tomar as medidas corretas e fazer toda a desapropriação. O que não podemos é deixar as famílias morando lá sem ter a sua documentação correta. Na última quinta-feira, aconteceram três sessões extraordinárias na Câmara. Um projeto foi votado e aprovado. A medida restabelece alguns cargos da Câmara que haviam sido suspensos pelo Ministério Público. As comissões se reuniram durante a sessão para dar os pareceres. Por conta disso, os trabalhos chegaram a ser suspensos por pouco mais de três horas. Todos os vereadores presentes votaram a favor da medida. Após o intervalo, conheça alguns projetos que tramitam hoje na Câmara Municipal. Votamos já! Ao longo de todo o ano, a Câmara realiza diversas audiências públicas, com a presença de vereadores, representantes do Poder Público e da Sociedade Civil. A prestação de contas da Prefeitura, a previsão orçamentária anual, o plano diretor e projetos de grande impacto são apresentados à população por meio das audiências públicas. Participando das audiências, você fica a par do que acontece no Executivo e no Legislativo Municipal. E ainda pode esclarecer dúvidas, participar dos debates e influenciar nas decisões. Para aqueles que não podem acompanhar as discussões pessoalmente, a TV Câmara transmite ao vivo e na íntegra todas as audiências públicas realizadas na sede do Legislativo Municipal. Por isso, fique ligado na programação da TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de quatro anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora, então, um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui, no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Música Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15h para as 2h da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Música A Comissão de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do Democratas, Geraldo Celestino, do PSDB e Dona Maria, do PT, apresentou na Casa um projeto de decreto legislativo sobre a rejeição das contas da Prefeitura em relação ao exercício de 2012. O presidente da comissão falou sobre o assunto. O vereador Geraldo Celestino teve um entendimento que não foi devidamente aplicado aos 25% da educação, porque o tribunal aponta que, em alguns pontos, por exemplo, que a verba de alimentação dos professores, para aqueles que estão ministrando aulas em algumas escolas, não poderia ser utilizado. Esse é o entendimento. O tribunal pontua alguns pontos que eles entendem regular. Não é o entendimento nosso. Eu acredito que a alimentação, os valores relacionados à alimentação, aos professores que estão ministrando aulas, para que não haja prejuízo e interrupção, pode ser sim, pode ser. É o nosso entendimento. Como também o tribunal de contas, eles apontuaram pela rejeição dos valores percentual investidos na agenda, com relação aos ensinos profissionalizantes, que diz as pessoas que devem estar cadastrados à UEJA, e também matriculados ao ensino fundamental. E eu entendo que deve sim, porque são os ensinos profissionalizantes, aos cidadãos guarulhenses, tendo a oportunidade de adquirir a profissão para o mercado de trabalho. Então, esse é o entendimento que foi bem empregado, sim. Eu entendo que pode ser empregado dentro dos 25%. Porém, onde eu não concordei, e é o entendimento desse vereador, é com relação ao empenho. Por exemplo, foi interrompido o empenho da dotação relacionada aos encargos sociais dos funcionários, que foram suspensos para pagarem outras dotações. E eu entendo que a única, o único ponto, a única dotação que não poderia mexer, é justamente os encargos sociais, que é para pagamento de fundo de garantia, que é o pagamento do FG, fundo de garantia do INPS, do PASEP. Então, isso é como foi pagado posteriormente, no exercício seguinte. Mas eu entendo que daquela dotação, não poderia ser mexer. Então, esse foi o entendimento do vereador Paulo Sérgio, rejeitando nesse ponto, nesse aspecto apenas. Como houve também o terceiro entendimento do membro da comissão, a vereadora Dona Maria, que teve o entendimento contrário a tanto a posição minha parcial, como a total do Geraldo Celestino. As contas da Prefeitura de Guarulhos, desde o ano de 2009, ela vem sendo reprovada pelo Tribunal de Contas. E sempre a Comissão de Finanças e Orçamento, que tinha a maioria do Executivo Municipal, dava para ser favorável, apresentava um projeto de decreto legislativo, vinha para o plenário e era aprovado. Nas contas de 2012, a situação complicou, porque a Prefeitura deixou de investir quase 5% em educação, teve várias irregularidades em contratação com ONGs, com ONGs que não poderiam ser contratadas, e também na questão de fornecimento de lanches e pagamentos de encargos sociais dos funcionários, que a Prefeitura não cumpriu. E dentro da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Paulo Sérgio é o presidente, eu sou secretário, e a Dona Maria do PT é membro da comissão. E, no meu parecer, como secretário, eu rejeitei os quatro itens, que foi a questão dos lanches, a questão da contratação da ONG, a questão dos empenhos que não foram quitados e a questão do atraso do recolhimento dos encargos sociais. Então, eu apresentei rejeitando os quatro, e o vereador Paulo Sérgio só representou na questão do não recolhimento dos encargos sociais dos funcionários. Mas, como o projeto é único, e nós temos que apresentar um projeto legislativo, de decreto legislativo, ou aprovando ou rejeitando. E, por fim, nós apresentamos rejeitando. Foi dois votos a um, eu e o vereador Paulo Sérgio, assinamos o decreto, rejeitando as contas de 2012. Agora vem para o plenário, e o plenário precisa de 23 votos para rejeitar essas contas, para rejeitar o projeto da comissão e aprovar as contas do prefeito. E eu espero que o plenário não aprove essas contas, o prefeito vai ficar inelegível por oito anos, e sujeito a perder o cargo até o final do ano. Como é o último ano do mandato dele, não vai influenciar muito essa questão. Mas esperamos que o plenário faça sua parte, porque a obrigação do gestor, a obrigação do prefeito, é investir os 25% de acordo com o que manda a Constituição Federal. O Executivo Guarulhense encaminhou à Câmara um projeto de lei que visa regulamentar ações para reduzir acidentes aéreos envolvendo aves. Entenda agora. É um projeto preventivo, isso demonstra a preocupação do governo municipal e o cuidado com um dos maiores aeroportos da América que nós temos na nossa cidade de Guarulhos, mas é um aeroporto que traz muitos benefícios ao município, mas traz também muitas preocupações. Então, por estar estabelecido numa região, numa área onde nós temos diversas aves e os riscos de acidentes são muito grandes, esse projeto visa estabelecer regras e normas para a prevenção de acidentes aeronáuticos. Isto também cumpre uma determinação do Ministério Federal da Defesa, que dá aos municípios esta responsabilidade e o prefeito Almeida, em tempo, manda esta casa para que nós possamos contribuir com a sociedade, aprovando mais um projeto de grande importância para o município. O projeto fala sobre a criação de um conselho e do envolvimento de algumas secretarias, não é, vereador? Como a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, por exemplo, é uma ação que não dá para pensar sozinho. Exige vários setores da cidade e também da sociedade, porque fala do envolvimento da sociedade civil também, até na fiscalização e na forma de informar aquilo que está errado e os locais que podem oferecer esse tipo de leito. É, na verdade, o projeto propõe a criação também de um conselho gestor. Esse conselho composto, se não me foge de a mente, por 14 integrantes, sendo sete integrantes do poder público, entre as pastas, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Serviços Públicos e outras que têm afinidade com o tema, e mais sete representantes da sociedade civil. Entre eles também as universidades, os institutos de pesquisas, para que assim possa, de fato, administrar esse problema que é grave na cidade. Nós podemos ter vários acidentes, aeronáuticos, se providências não forem tomadas. E o poder público, reconhecendo que não pode dar conta desse problema sozinho, chama a sociedade civil para um conselho que vai, de uma forma unida, apresentar as propostas para a melhor aplicabilidade do projeto. Projeto que deve passar sem grandes problemas pela casa, o senhor acredita? Acredito que passará sem grandes problemas. Ele cria algumas normas, principalmente para as empresas que estão no entorno, que serão fiscalizadas pelo desenvolvimento urbano, pela Secretaria de Meio Ambiente. E acredito que, por ser um projeto que não é tão polêmico, contaremos até mesmo com o apoio da oposição, e quem vai ganhar com isso é a cidade de Guarulhos. Certo, vereador. Obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Um abraço a todos. No próximo bloco, conheça o projeto de lei que pretende alterar a forma de cobrança pelos estacionamentos da cidade. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu queria saber quais são os meus direitos em relação à educação. A educação é um direito social garantido pela nossa Constituição Federal. Ou seja, a educação é direito fundamental de todos os cidadãos. E é dever do Estado garantir isso. Em Guarulhos, a nossa lei orgânica municipal, que é a lei maior da nossa cidade, também assegura o acesso à educação a toda pessoa que more aqui. A oferta de ensino deve começar ainda cedo, com creches e pré-escolas para crianças de 0 a 6 anos de idade. Além disso, deve ser garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, assim como a educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida e em sociedade. O ensino se baseia em alguns princípios, como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Ele deve ter uma gestão democrática, com a participação de representantes da comunidade. E os profissionais do ensino devem ser valorizados, por exemplo, com o piso salarial nacional, nos termos da lei federal. Como o ensino é pago? O ensino público deve ser gratuito, inclusive para os cidadãos que não tiveram acesso à educação na idade própria. Esses cidadãos podem participar de cursos de educação de jovens e adultos. Cada um dos entes federativos, ou seja, o município, o Estado e a União, deve ter um investimento anual mínimo na educação. O governo municipal tem que investir pelo menos 25% do que arrecada. Essa quantia pode ser complementada pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais. As responsabilidades também são divididas. A prioridade do governo municipal tem que ser a educação infantil e o ensino fundamental. Mas a Prefeitura também pode investir em outros níveis de ensino. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! E aí Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.camaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Caso seja aprovado, um projeto de lei de autoria do vereador Gilvan Passos, do PSDB, deve alterar a forma de cobrança pelos estacionamentos da cidade. A proposta é que o cliente pague pela fração de tempo em que utilizar o estacionamento, e não pela hora cheia. E o Jornal da Câmara hoje conversa com o vereador Gilvan Passos, do PSDB, que é autor de um projeto de lei que estabelece uma cobrança fracionada nos estacionamentos aqui da cidade. Vereador, esse projeto regulamenta a cobrança nos estacionamentos e normatiza, estabelece uma regra única para todos eles. O que motivou o senhor a elaborar esse projeto de lei? Hoje não há uma normatização nessa área? Exatamente. Hoje na nossa cidade cada um cobra o que quer, cada um faz o que quer, nem as licenças devidas não se tem. Para a gente ter uma ideia, por exemplo, os estacionamentos do aeroporto, nem os impostos ISS, SQN não é recolhido. Inclusive nós entramos no Ministério Público contra os estacionamentos ali, contra a Prefeitura, porque a Prefeitura também é omissa. E hoje na nossa cidade, você vai na Luiz Facine, um cobra R$ 5,00 a primeira hora, do lado é R$ 5,99, o outro é R$ 4,50. Por quê? Porque cada um cobra o que quer. Então a nossa intenção, primeiro, a lei estadual do governador Geraldo Alckmin, é que 15 minutos de tolerância, até 15 minutos você já pode pagar somente 15 minutos, não uma hora como é hoje. E a partir desse projeto, caso ele seja aprovado, vai ser cobrado fracionado, a partir dos 10 minutos, a cada 10 minutos você pode pagar o que você de fato usou, não isso de pagar uma hora, uma diária inteira. Exatamente, nós até vamos fazer uma modificação, que no nosso consta 10 minutos, mas para ficar como a legislação do Estado, a legislação estadual, nós vamos colocar também 15 minutos. Então eu quero deixar o meu carro 15 minutos, eu tenho o direito de deixar o meu carro lá 15, 30 e aí sucessivamente. E o senhor acredita que, o senhor teme, talvez, que haja uma reação dos estacionamentos, dos donos de estacionamento aqui da cidade, uma reação negativa com relação a esse projeto? Com certeza, porque para eles hoje, do jeito que está, eu não posso generalizar, não podemos generalizar, tem as exceções, né? Mas é muito bom, imagine se eu fosse dono de um estacionamento, você fosse dono de um estacionamento, você cobrava o que você queria, eu cobro o que eu quero, não tem uma reclamentação, não tem uma lei e cada um faz do jeito que quer. Então é claro que vai ter sim uma manifestação e isso é bom, por quê? Porque nós podemos sentar, marcar uma audiência pública para que fique bom para todos, fique bom para a população, fique bom para os donos dos estacionamentos, fique bom para a prefeitura. O que não pode é só um hoje ganhar, hoje só é bom para os estacionamentos. E um outro ponto destacado no projeto com relação a divulgação do próprio preço do estacionamento, o projeto também prevê que isso seja bem divulgado, que tenha uma placa bastante clara com relação aos preços, que também não acontece hoje? Exatamente, que tenha essa divulgação e que também conste o abuso, que possa ligar para a SDU, que é a secretaria responsável, para que aquele motorista, o condutor do seu veículo que estacionar e se sentir prejudicado, ali mesmo ele já pode ver o número da lei, ele possa ver com quem ele pode reclamar. Então, a gente espera que realmente a prefeitura, o prefeito possa ser sensível a isso, primeiro a casa, né? Os vereadores aprovarem para depois o prefeito poder sancionar. E é um projeto polêmico, o senhor acredita que mesmo tendo essa reação, talvez os donos de estacionamento, o prefeito pode abraçar a ideia? Se ele realmente estiver olhando para a população, que é o que a gente acredita que ele está olhando, é óbvio que ele vai sancionar, porque aqui você não está trazendo prejuízo para ninguém, pelo contrário. A nossa preocupação é que haja uma regularização, para que eles também possam trabalhar sem problemas, que eles trabalhem dentro da lei, o que não pode. Hoje você viu que todo mundo quer abrir um estacionamento, por que será? Porque não tem uma lei, eu cobro o que eu quero, né? Na nossa lei diz também que tem que ter o seguro, porque a partir do momento que você deixa o seu carro ali, se você chega ali e está arriscado, se você chega, né, foi furtado, foi roubado, pode acontecer. De repente uma pessoa entra lá dentro do estacionamento, se o estacionamento é grande, a pessoa diz, qual é o seu carro? É aquele ali quando ele chega num tal carro? Então a nossa lei se preocupa com tudo isso. Mas é lógico, nós estamos também disponíveis, nós estamos abertos para o diálogo, inclusive com os próprios donos dos estacionamentos. O que não pode, que hoje a prefeitura, infelizmente, ela é omissa. Se você der uma volta pela cidade, você vai ver o que tem de estacionamento que não tem a licença devida. Mas não tem por quê? Porque não tem uma lei para regularizar. É como o aeroporto. Quer dizer, além de eles cobrarem preços abusivos, hoje com a concorrência, que hoje tem vários estacionamentos ao redor do aeroporto, tem gente que prefere deixar aqui já na Dutra o seu carro, que ele vai pagar mais barato do que ele deixar lá próximo. E esses donos desses estacionamentos, eles não recolhem os impostos devidos. Olha que absurdo. Eles vêm, eles exploram o serviço aqui na nossa cidade, não recolhem nenhum imposto devido. Por quê? Porque a prefeitura é omissa, não se tem uma lei. E quando eu entrei com requerimento, solicitando essas informações, me foi negado. E com isso nós entramos no Ministério Público. Agora é claro, talvez devido a uma pressão que vai ter, e também nós sabemos que tem vício de iniciativa aqui o nosso projeto, que cabe ao executivo apresentar. Porém, se o prefeito ele sancionar, o vício termina ali. Então vamos ficar na expectativa. E o projeto prevê também algum tipo de multa, algum tipo de sanção, caso a pessoa desrespeite? Sim, com certeza. Porque infelizmente, no nosso país só funciona, as pessoas só se preocupam quando mexem no bolso. Agora, a gente se preocupa muito em alguns projetos que são apresentados aqui nesta casa. Eu apresentei um projeto também, que foi a semana passada, que foi vetado e permaneceu veto, onde se dizia que depois das 22 horas, você poder passar 30 por hora, não é que você não iria mais parar. Mas infelizmente, a casa, não sei, o prefeito vetou. E aí eu vou ver que em maio ele sancionou um projeto igualzinho o meu, com única diferença. O meu dizia das 22h às 6h da manhã. Ele sancionou 1h da meia-noite às 5h da manhã. Eu fiquei preocupado com isso. Agora eu espero que com esse aqui ele tenha sensibilidade não olhar para a cor partidária, olhar para a população, para o morador, para o dono do carro. Primeiro que é um absurdo, zona azul. Você tem que pagar a zona azul para deixar o seu carro. Não tem segurança nenhuma, não tem garantia nenhuma, mas você tem que pagar. Agora, se você deixa dentro do estacionamento, então vamos regulamentar esse serviço para que realmente o usuário não seja mais prejudicado, mais roubado do que ele já é. Quem gosta de leitura tem até quarta-feira, dia 25, para visitar o 5º Salão do Livro de Guarulhos. Além da vasta diversidade de livros, a programação inclui oficinas de animação e de quadrinhos, contação de histórias, filmes, palestras e bate-papo com escritores. O evento trará autores do município de Guarulhos e também nomes como o Juca Kifuri, Paulo Henrique Amorim, o ator Celso Frateschi e o músico Tico Santa Cruz, da banda Detonautas. O Salão do Livro acontece no Adamastor Centro, que fica na Avenida Monteiro Lobato, 734, no bairro Macedo. E a entrada é gratuita. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelo Facebook. Voltamos então na próxima quarta-feira com mais uma edição inédita. Muito obrigado e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto